Olha só, o Constantino citou a questão do Tarcísio, vamos só trazer, aliás, ontem nós prometemos aqui hoje de fazer essa análise, vamos fazer um pouquinho uma análise da transição que acontece aqui em São Paulo, a transição do governo de São Paulo, e ela só começa efetivamente no dia 16, depois do feriado de proclamação da República. Antes disso, o governador eleito Tarcísio de Freitas retorna e deve ficar uma semana em Brasília para resolver algumas pendências pessoais. Uma delas se refere ao afastamento do cargo de consultor legislativo da Câmara dos Deputados, onde ingressou em 2015 por meio de concurso. Tarcísio terá de abrir mão do salário de R$ 31.700 como consultor da Câmara e passará a receber uma remuneração 27% menor como governador de São Paulo, o que equivale a R$ 23 mil a partir de janeiro do ano que vem. Ele deve anunciar o primeiro escalão do novo governo paulista até o final da próxima semana. O ex-ministro da Infraestrutura do governo Jair Bolsonaro quer blindar algumas pastas ligadas ao setor em São Paulo e planeja desalojar da Secretaria de Transporte e Logística o grupo ligado à União Brasil. Antes mesmo de iniciar o processo de transição, Tarcísio avisou que pretende indicar para comandar a Secretaria de Infraestrutura de São Paulo um engenheiro de sua confiança e sem relação com partidos. O nome dele é Rafael Benini, diretor da Empresa de Planejamento e Logística. Um outro nome que terá influência será Arthur Lima, diretor-presidente dessa estatal. Vamos falar um pouquinho de governo do Estado de São Paulo. Teremos um protagonismo aqui em São Paulo forte, Piperno, do Kassab, né? Do Kassab, o PSD é o partido que indicou o vice-governador. O Kassab, ele é aliado do Tarcísio em São Paulo e muito provavelmente do Lula em Brasília. Ele lá se conversa, inclusive, com o presidente eleito. Agora, a gente sabe também que o Kassab é capaz de indicar técnicos competentes. Ele é alguém que transita bem pelo mercado. Eu acho que, inclusive, ele pode ser um suporte político importante para um governador recém-eleito e que não está tão acostumado assim a fazer política. O governador eleito de São Paulo não é um tradicional quadro de algum partido político. Ele é alguém que trabalhou no DENIT, no governo Dilma, depois ele passou rapidamente pelo governo Temer, trabalhou como ministro importante do governo Bolsonaro e se elege governador de São Paulo na sua primeira disputa eleitoral. Então, é evidente que é muito importante para ele ter do seu lado, ter o lastro de um político capaz como o Gilberto Kassab, que eu acho que vai ter um papel muito importante, assim como o ex-ministro, ex-vice-governador, ex-tudo, Guilherme Afif Domingos. Serrão, o que a gente pode esperar desse novo governo estadual? É interessante. Vai ser um governo com uma visão técnica, que é a visão que o Tarcísio vai dar. Agora, sobre o Kassab é muito interessante, né? Ele ensaia ficar com o pé numa canoa aqui no governo do Estado e com o pé na outra canoa do governo federal. A tendência é que ele, como presidente de partido, não ocupe cargos, embora desde o começo já tenha dito aqui que Kassab teria grande interesse na Secretaria de Obras, mas parece que essa área, Tarcísio quer prioritariamente, sob decisão dele, vai ficar embaixo dele. Ele quer manter essa fama, quer construir e manter, consolidar essa fama do cara que é capaz de fazer obras. E São Paulo tem muita obra grande para fazer e construir. Então, dificilmente, Tarcísio vai abrir mão desse modelo para algum outro grande aliado. Agora, Kassab terá, sim, já tem papel fundamental na escolha de quem vai ocupar o governo. Tem três nomes aí que estão agindo no bastidor para as tomadas de decisão sobre quem vai ocupar cargos. Um, Guilherme Afif Domingos, que é o coordenador geral dessa transição, já indicado pelo futuro governador Tarcísio de Freitas, ele vai ter muita participação. Outro nome que também vai ter força é o ex-governador Rodrigo Garcia, quase ex, né? Porque ele vai fazer a transição suave, provavelmente para ocupar também um cargo no governo do Tarcísio de Freitas. Os outros dois são o próprio Kassab e a irmã do bispo Edir Macedo, Edna Bezerra, deputada estadual, que também está cuidando dessas indicações. Então, esse time que vem aí do Tarcísio vai passar por essa orientação técnica, mas também vai ter que ter o respaldo político para tomar posse. São Paulo é quase uma nação, é gigante, tem cargo para dar com pau, é uma máquina poderosa e que tem que mostrar mais eficiência do que vem mostrando nos últimos tempos. Os governos tucanos, você fica muito tempo no governo, a tendência, quem fica muito tempo no governo é acomodação. E agora vamos ter o governo decolando da melhor maneira possível para uma nova São Paulo que tem que ser focada no empreendedorismo, até para se contrapor ao governo federal que está chegando por aí. Muito bem. Constantino, uma discussão que se faz aqui em São Paulo é justamente se Tarcísio vai abrigar aliados do presidente da República, que foram ministros, que ocuparam secretarias. Você vê o Tarcísio com essa intenção ou você acha que nós teremos aí alguns conflitos? Eu acompanho o relator Serrão na análise dele. Eu acho que o Tarcísio vai ter que se tornar um pouco mais político, porque não é só tocar obra e tocar o Ministério Técnico, ele agora é governador do estado mais importante do país. Então ele vai ter que fazer um pouco mais esse jogo político, delegar as áreas importantes a pessoas da sua confiança e tentar fazer uma espécie de limpa, nem que seja... Eu não estou aqui, de forma leviana, acusando o PSDB de corrupção em que pese denúncias existentes em certas áreas, envolvendo contratos e tudo mais. O que eu estou dizendo é exatamente o que o Serrão disse. Muito tempo de poder acaba engessando algumas coisas, precisa de um ar fresco. Então eu acho que o Tarcísio vai trazer isso, vai querer rever contratos, vai querer tirar certas pastas da política para deixar ali homens seus de confiança, pessoas, antes que as feministas enchem um pouquinho o saco, pessoas de sua confiança tocarem essas agendas, essas pastas importantes para o estado, acima de tudo como um contraponto ao que vai estar acontecendo em âmbito nacional. Então nós temos aqui o governo de São Paulo, o governo de Minas e o governo do Rio, o Sudeste, basicamente, nas mãos de opositores do Lula. E isso vai ser algo interessante de acompanhar. Historicamente falando, governos estaduais têm uma certa dependência do governo nacional até prefeituras, mais ainda, vão lá passar o chapéu, passar o Pires em busca de recursos, e cria uma certa dependência. Mas nós vamos ver governos muito importantes do país agindo de uma maneira muito mais técnica, muito mais eficiente, muito menos politizada do que o governo federal. E esse contraste, ele vai estar evidente a olhos nus para todo mundo fazer essa comparação ao longo de quatro anos. Acho que isso não vai ser muito positivo para o PT. Você pediu, Piper, por favor? Eu pedi. Realmente é muito exercício de futurologia, até porque é evidente que todo mundo vai ter ótimas relações com o governo. Vai tentar estabelecer canais para atingir ótimas relações com o governo federal. Isso é fato. É muito complicado para que um governo estadual governe rompido, pelo menos muito distante do governo federal. Agora, é também importante, e aí eu acho que talvez seja o primeiro teste de fogo, em relação à administração e à entrega de obras para o novo governador de São Paulo, ele não impactar, por exemplo, o cronograma estabelecido para as obras do metrô de São Paulo. Porque o metrô de São Paulo faz um investimento gigantesco. Os governos anteriores, e não só o governo João Doria, até mesmo os que vieram depois, ampliaram, ou pelo menos iniciaram obras para se ampliar bastante essa malha. Nos últimos anos, isso sofreu alguma paralisia por conta da questão da pandemia. Isso foi retomado em 2021. O ritmo voltou a ser bastante satisfatório. Então, isso também pode mudar muito a capacidade, a malha viária de São Paulo, aqui da cidade de São Paulo. E é óbvio que, depois de muitos anos, o metrô chega a áreas populares, mais populares aqui de São Paulo, e a população está muito ansiosa, está muito sedenta para que isso fique pronto logo. Então, o governador tem realmente que desabarrar logo isso, entregar essas obras no devido cronograma, até porque, com isso aí, ele também passa a ter, digamos, um alívio em relação à opinião pública que quer realmente ver um governo que trabalhe. Agora, muito bom foi o Geraldo Alckmin, que entregou ali. Estou até fazendo o caminho. A gente pega ali no aeroporto, o monotrilho ali, e vai até a TV Globo. Mas, pô, eu queria trabalhar na TV Globo, mas eu falei, não, TV Globo, só aceito a sua proposta se eu puder ir de monotrilho. Pô, mas, Serrão, não tem o monotrilho. Mas o Alckmin não entregou essa obra na Copa de 2014? É, não entregou, né? Alckmin, grande gestor. Então, esse negócio do metrô, essas obras em São Paulo. Ui, tem o Rodoanel também, caramba, não era para falar de Rodoanel. Tem o Rodoanel Norte também, cheio de denúncias de corrupção. Então, é preciso resolver isso. Essa questão das obras vai ser um ponto muito sério do Tarcísio de Freitas. Até porque ele vai ter que promover uma transição também com os tucanos. Os tucanos vão ter que fazer parte, mesmo que pequenininha, numa cota do governo dele. Então, vai ser muito complicado isso aí, mas o que o povo quer é a obra tem que ficar pronta. Geraldo Alckmin não entregou aquela obra de metrô. Isso é vergonhoso e ninguém lembrou isso na campanha eleitoral. Mas já teve um governo inteirinho depois do governo dele, né? Não, mas era ele a obra. É para 2014. Não tem perdão. Não entregou, bobeou, não fez, perdeu a vez. Esse é o ponto.